Uh, 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 uh Nessa pega Senti o tervacente, trempa Ela tira o foda cheque pra botar na boca Senti o tervacente, trempa Ela tira o foda cheque pra botar na boca Ela tira o foda cheque pra botar na boca Ela tira o foda cheque pra botar na boca Ela tira o foda cheque pra botar na boca Ela tira o foda cheque pra botar na boca Ela tira o foda cheque pra botar na boca Ela tira o foda cheque pra botar na boca Ai que venha se tega Sintu terpa sinti trepa Sintu terpa sinti trepa Sintu terpa sinti trepa Ai que venha se tega Sintu terpa sinti trepa Sintu terpa sinti trepa Sintu terpa sinti trepa Chira, pára, 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 tá, tá, tá